Quando a gente é bondoso, quando a gente se doa para os outros, a gente tem que se doar independente se a pessoa vai dar ou não. Ah, mas é tão difícil, a gente sempre cria expectativa, é a esposa que cria expectativa com o marido, é o marido que cria com a esposa, é a mãe que cria com os filhos, o pai que cria com os filhos, os filhos que criam com os pais. E essa expectativa que as pessoas criam, muitas das vezes, parte do psiquismo dela. Vocês sabiam que hoje é o dia considerado da saúde mental, né? Hoje é o dia considerado mundialmente da saúde mental. Eu fiz lá no canal de YouTube um vídeo falando sobre o que é saúde, o que é saúde. A gente pensa que saúde é estar bem fisicamente com sintomas e sinais todos em dias. Às vezes a gente pode estar vivendo doenças sérias e ser saudável. Ser saudável fisicamente, ser saudável emocionalmente, ser saudável psiquicamente, ser saudável espiritualmente, ser saudável mentalmente. São as cinco estruturas que eu acredito muito. Então, quando você se machuca em um relacionamento, muitas das vezes, é porque você mesmo esperou demais das pessoas. Porque se você entrar nos relacionamentos de verdade fazendo aquilo que a Bíblia fala, você dá com a mão direita, a mão esquerda, não quer nem saber. E tem um vídeo que eu falo o disfarce das pessoas orgulhosas. E tem um outro vídeo que eu falo, será que você é boazinha? Boazinha entre aspas, né? Todas as vezes que a gente usa boazinha entre aspas, na verdade eu não estou falando que você é boazinha. Quantas pessoas elas fazem e ficam esperando em troca? E aí você vai se frustrar. Não espere. É difícil. É difícil. Eu reconheço que é difícil não esperar. Mas é possível. Se você não espera, você continua fazendo autenticamente as coisas. E uma das características que eu gosto muito na minha personalidade é essa transparência de saber nomear meus sentimentos. Talvez porque eu seja psicóloga, talvez porque eu seja psicanalista, ou porque talvez eu tenha sido sempre assim. Eu sempre falo que não foi eu que escolhi a psicanálise ou a psicologia. Na verdade eu acho que eu fui escolhida por eles, desde sempre. Eu me lembro desde sempre não criando expectativa. Como toda família, eu tinha uma mãe que reclamava do pai. Óbvio que toda família acontece isso. A minha não foi exclusiva. E todas as vezes que minha mãe vinha reclamar do meu pai, isso, aquilo, aquilo, outro. Quando eu 9, 10, 11 anos, eu falava, você para. Você está falando do meu pai. Você não pode falar do seu marido para a filha. Você tem que falar do seu marido para pessoas adultas. Como que pode uma pessoa com 9, 10 anos falar isso? Isso não é normal. Não é normal uma pessoa com 9, 10 anos falar isso. Mas eu me recordo falando isso. Então eu me recordo que eu não colocava expectativa nas coisas que as pessoas me faziam. Ah, então você sempre foi madura assim? Óbvio que não, né gente? Hoje eu tenho 59 anos. Hoje eu estou quase com 60 anos. Uma velhinha. Eu já tenho... Ó, essa aqui é o negócio de idoso. Cadê? Isso aqui é negócio do idoso. Vou só tirar o nome. Do meu marido. Negócio do idoso do meu marido. Tá vendo? Faixa de idoso de estacionamento. Como eu ando coelha de vez em quando? Ano que vem, quando eu fizer 60 anos, eu vou ter a minha plaquinha do idoso. Mas isso não me faz ficar mal. Quantas pessoas hoje estão totalmente artificiais. Colocando uma artificialidade em si. Achando que elas vão agradar os outros. Colocando uma boca, uns cílios, uma unha. E ela não vai agradar. Porque não adianta... Igual eu ouvi ontem do beijo no coração da minha personal, Lívia. Eu ouvi ela falando, Cássia, não adianta esticar o rosto se não estica o pescoço, não estica o colo, não estica a mão. A mão envelhece, o colo envelhece, o pescoço envelhece. Talvez até por isso que eu não quero esticar tanto o rosto. Eu quero que fique proporcional. Eu cuido, eu malho com personal. Eu tenho um personal pra malhar porque eu tenho preguiça de malhar. Então ela me motiva. Ela me motiva a ir lá malhar. Estar com ela é maravilhoso. Tem sido maravilhoso estar com a personal Lívia. Eu tô com a menina chamada Lívia. Qualquer dia eu vou fazer uma foto com ela. E vou postar aqui no Instagram. Mas eu queria falar pra vocês, quantas pessoas que eu atendo, que chegam pra mim aos prantos. Falando, eu tô frustrada porque eu casei e o cara não é o que eu imaginei. Mas simplesmente a gente quando tá se relacionando com alguém, a gente projeta na pessoa aquilo que tá dentro da gente. E a gente acaba achando que a pessoa que tá na nossa frente, ela vai ser aquilo que nós somos. E ó, gente, isso é a frustração mais grave que existe. As pessoas entram no casamento, beijo no coração, Débora. Eu fui no seu casamento e olha que eu não gosto muito de festa, não. Não sou muito de festa, não. Eu gosto mais de ficar na minha, lendo. Gosto de viajar mais com a minha família. Na semana do dia 20, vou pra São Paulo com meu filho. Passar três dias viajando com meu filho. São essas coisas que eu gosto. Acabei de voltar do Rio, de uma viagem com meu marido. São essas coisas que eu gosto. Eu gosto de poucas coisas. Mas quando eu era jovem, eu gostava de muita gente. Gostava de estar no meio de muitas pessoas. Mas eu não colocava a expectativa em A, B, C ou D. Porque quando você coloca, você se frustra, você se angustia, você fica triste. E quantas pessoas hoje estão vivendo a depressão. A depressão é algo grave. Me pediram pra fazer um vídeo. Depressão que acontece em pastores. Ontem eu fiquei sabendo que um pastor de uma igreja grande aqui de Vitória está depressivo. Não sai de casa mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes... Eu sou cristã. Eu sou. Eu acredito em Cristo. Eu acredito que Cristo é ressurreto. Mas muitas das vezes as pessoas colocam só na metafísica. Coisas que são físico. Física é o corpo. Metafísica é espiritual. Tem coisas que não são pra ser colocado na metafísica. Se você tá com depressão, você tem que procurar um psiquiatra. Você tem que tomar um remédio pra você voltar ao seu estágio de produzir serotonina, noradrenalina e dopamina. Porque seu cérebro vai ter queda desses três neurotransmissores. E um pastor que se suicidou também. A menina falou pra mim. Eu encontrei com ela. Ela falou. Um pastor aqui de Vitória tá com depressão. E ela fez menção a um pastor que se suicidou. Aí muitas pessoas criticam pastores que são depressivos. Não pode criticar. Porque deveria criticar também pastores com pressão alta. Pastores com diabetes. Pastores que quebram o pé. Porque a doença mental, ela é igualzinha a doença física. A única diferença é o local que atinge. A doença mental atinge o cérebro. E aí com seus sinais e sintomas. E a doença física atinge o corpo, atinge o braço, atinge o braço, atinge o pulmão. Então a gente não pode criticar uma pessoa que tem depressão falando que é a ausência de Deus. Vamos parar com essa ignorância. Isso é ignorância. Isso é burrice emocional. Isso é ausência de inteligência emocional. Isso é burrice emocional. Nós precisamos desesperadamente entender que o depressivo, ele precisa desesperadamente entender que a doença chamada depressão, transtorno depressivo, é uma doença que acomete o cérebro, a estrutura mental. Mas ele acomete também várias formas da vida da pessoa, que a pessoa perde completamente a vontade de viver. Setembro foi considerado o meio de prevenção ao suicídio, ao suicídio das pessoas depressivas. São os depressivos que se suicidam. Vocês sabiam que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida? A cada 40 segundos. E a cada 2 segundos, uma pessoa tenta e não consegue. E ela vai tentar de novo outro dia. E quem sabe ela consegue uma hora. E não é depressão, não é falta de marido. Depressão não é falta de mulher. Depressão não é falta de dinheiro. Depressão não é falta de Deus. Muitas pessoas têm Deus. E elas têm depressão. E ó, de verdade, gente. De verdade. A gente tem que parar com essa burrice psíquica de falar que depressão é falta de Deus. A pessoa que se suicida com depressão, ela vai para o céu que eu vou. Se você acha que você não vai estar nesse céu que eu vou estar, que um depressivo se suicidou. Ah, mas na Bíblia fala que os suicidas não estarão no céu. Eu não quero estar no seu céu. Esse céu rígido. Esse céu que discrimina as pessoas. Esse céu que não dá afeto para as pessoas. Esse céu duro. Eu acredito desesperadamente em Jesus Cristo. Eu, sem Jesus Cristo, não seria quem eu sou. Eu agradeço a Deus demais ter aberto as portas da minha vida. E eu entrei em todas. Estou chegando aqui. Eu tenho que ir no banco fazer pagamentos hoje. Hoje é dia de fazer pagamentos. Que a pessoa viaja, mas depois tem que pagar as contas. Eu acredito demais. Mas eu acredito demais também. Que nós precisamos mudar a nossa estrutura mental. Porque se a gente não muda a nossa estrutura mental, a gente vai ser um ser humano medíocre. Nós vamos ser seres humanos com burrice psíquica. E o que é inteligência emocional? O que é burrice emocional e o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de você entrar dentro de você e conhecer você. Conhecer suas emoções positivas, conhecer suas emoções negativas. E uma pessoa com burrice emocional, ela não sabe quem é ela. Ela não consegue falar dos sentimentos dela. Ela não consegue entender.